Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim, de 11 de abril de 2012. Solicita a vereadora Mirim Patrícia, primeira secretária, que proceda à chamada dos senhores vereadores Mirins. Aritza Teixeira, Daniela Rosa, Fabiano Antônio Talgatti, Gabriel Costa Pereira, João Paulo Chagas D'Ambros, Luandra Cardini Almeida da Rocha, Lucas da Silva, Nathalie Vieira, Patrícia Lidiane Cândido França. Presente. Ordem do dia. Solicita a vereadora Mirim, secretária, que proceda à leitura dos pedidos de providência que constatam na ordem do dia. Pedido de... Autoria, vereadora Mirim Luandra Caroline de Almeida. Solicita da municipalidade a pintura da faixa de segurança na Avenida José Oscar Salazar, em frente à loja Berlanda, no bairro Três Vendas. Autoria, vereadora Mirim Daniela Rosa. Solicita da municipalidade o assaltamento na rua Juvenal Ronsoni, entre o bairro Agrícola, segundo o eloteamento Quatrel. Autoria, vereadora Mirim Daniela Rosa. Solicita da municipalidade a implantação de um abrigo de ônibus em frente à escola municipal Paial Grande. Autoria, vereadora Mirim Daniela Rosa. Solicita da municipalidade o assaltamento na rua Daniel Durli, entre o loteamento Colinas Verdes e o loteamento Quatrel. Autoria, vereador Mirim João Paulo Chagas D'Ambrós. Solicita da municipalidade a mudança do sentido de mão única e a colocação de uma quebra, de um quebra-molas, o redutor de velocidade em frente à escola Luiz Badalotti. Autoria, vereador Mirim João Paulo Chagas D'Ambrós. Solicita da municipalidade a reforma do passeio público em frente à escola Luiz Badalotti, no bairro Atlântico. Em discussão, com a palavra o vereador Mirim João Paulo. Eu peço, no meu pedido de previdência, eu peço para trocar o sentido de uma única que está na frente da escola Luiz Badalotti, porque dificulta a saída dos alunos dos micros, que daí eles saem para a rua, e daí para a rua. Daí, mudando o sentido, eles vão sair já na calçada e não vão precisar atravessar a rua. E o outro pedido de previdência é que reformem o passeio em frente à escola Luiz Badalotti por causa que é muito esburacado e as pessoas acabam saindo fora da rua, que pode ocasionar um acidente e alguma coisa mais grave. Obrigado. Obrigada, vereador Mirim João Paulo. Em discussão com a palavra, o vereador Mirim Fabiano. Bom, eu gostaria da criação de uma lei municipal que permita o transporte dos alunos das três escolas estaduais do meio rural a fim de prestigiar eventos culturais e educativos promovidos no município, uma vez que não há transporte urbano e os alunos ficam excluídos de todas as atividades por falta de recursos, considerando que nas comunidades onde estão as escolas estão inseridas. Não há estabelecimento de ensino municipais, pois as mesmas foram desestivadas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Roque Gonzales, do Distrito de Capoeirê, tornou-se a Escola Polo. Meu outro pedido é o recapamento do asfalto de acesso a Capoeirê, do trevo até a sede. Justifica-se tal requerimento devido ao intenso tráfego de veículos, principalmente caminhões que causam deformações na pista, devido ao excesso de peso, a grande proporção dos buracos, além de danificar os veículos, pode acaretar acidentes. Esperamos, assim, facilitar o deslocamento da população e melhorar a segurança. Meu terceiro pedido é a ornamentação de parte do terreno localizado em frente à escola, que é de propriedade do CPM da mesma, com a colocação de bancos, luminárias, flores e árvores, para servir como um local de lazer para os alunos no período letivo e para a comunidade em geral nos finais de tarde e fins de semana, uma vez que no Distrito de Capoeirê não há um local apropriado para este fim. Obrigada. Obrigada ao vereador Mirim Fabiano. Em discussão, com a palavra, a vereadora Mirim Luandra. Veio por meio desta, o presidente Mirim e os vereadores Mirins discutiram o projeto do pedido de providência 001. Eu e a minha colega estamos pedindo aqui a pintura da faixa de segurança da Avenida José Oscaça Salazar, mais precisamente em frente à loja Berlana, no bairro Três Vendas, porque ali no local a faixa está apagada, o que dificulta muito a travessia dos alunos e na hora do meio-dia, que ali é muito tumultuado, já ocorreram graves acidentes ali e podem piorar a cada dia. Os motoristas não respeitam, as faixas estão muito mal e mal, dá para se ver, e os alunos que irão atravessar, eles sofrem muito com isso, ocorrem muita dificuldade e a gente veio pedir por meio desta que estejam colaborando com o nosso projeto. Obrigada. Obrigada, vereador Mirim Luandra. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores Mirim que concordam com os pedidos de providência permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pedidos de providência pela unanimidade dos vereadores Mirim presentes, os pedidos de providência, ora, aprovados serão encaminhados aos vereadores padrinhos para as providências regimentais. Fim da ordem do dia. Passamos ao espaço dedicado ao expediente político com a palavra Nenhum vereador escrito. Nada a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária da Câmara Mirim no dia 16 de maio de 2012, às duas horas da tarde. Obrigada e boa tarde para todos. Legenda Adriana Zanotto